Hoje é o pessoal, 11 de janeiro, vamos continuar mais um episódio de leitura de Ezaú e Jacó. Capítulo 16, Paternalismo Daí a pouco, Santos pegou na mão da mulher e a deixou ir à toa, sem apertar a dele. Ambos fitavam os meninos, tendo esquecido a zanga para só ficar em paz. Capítulo 16, Paternalismo E o Evangelho começava com o de São João, emendado. No princípio era o amor, e o amor se faz carne. Mas venhamos aos nossos gêmeos. Capítulo 17, Tudo o que restrinjo Os gêmeos, não tendo o que fazer, iam mamando. Nesse ofício, portavam-se sem rivalidade, a não ser quando as amas estavam às boas, e eles mamavam ao pé um do outro, cada qual então parecia querer mostrar que mamava mais e melhor, passeando os dedos pelo seio amigo e chupando com alma. Elas, à sua parte, tinham glória dos peitos e os comparavam entre si. Os pequenos, fartos, soltavam afinar os bicos e riam para elas. Se não fosse a necessidade de pôr os meninos em pé, crescidos em homens, espraiava este capítulo. Realmente, o espetáculo, posto que comum, era belo. Os peraltas nutriam-se ao contrário dos pais. Sem as artes do cozinheiro, nem a visita das comidas e bebidas, todas postas em cristais e porcelonas, para emendar ou colorir a dura necessidade de comer. A eles nem se lhes via a comida, a boca ligada ao peito não deixava aparecer o leite. A natureza mostrava-se satisfeita pelo riso ou pelo sono. Quando era o sono, cada um levava o seu menino ao berço e ia cuidar de outra coisa. Este cortejo, este cortejo, dar-me-ia três ou quatro páginas sólidas. Uma página bastava para os chocalhos que embelezavam os pequenos, como se fosse a própria música do céu. Eles sorriam, estendiam as mãos, alguma vez zangavam-se com as magaças, mas tanto que lhes davam, calavam-se e se não podiam tocar, não se zangavam por isso. A propósito dos chocalhos, diria que esses instrumentos não deixam memória de si. Alguém que os veja em mãos de crianças, se parecer que lhe lembra os seus, cai logo no engano e adverte que a recordação há de ser mais recente. Alguma arenga do ano passado, se não foi a vaca de leite da véspera. A operação de desmamar podia fazer-se em meia linha, mas as lástimas das amas, as expedidas, as bichas de ouro que a mãe deu a cada uma delas, como um presente final, tudo isso exigia uma boa página ou mais. Poucas linhas bastariam para as amas secas. Portanto, porquanto não diria se eram altas nem baixas, feias ou bonitas. Eram mansas, zelosas do ofício, amiga dos pequenos e logo uma da outra. Cavalinhos de pau, bandeirolas, teatros de bonecos, barretinas e tambores, toda a quinquilharia da infância ocuparia muito mais que o lugar de seus nomes. Tudo isso restrinjo só para não enfadar a leitura curiosa de ver os meios meninos, homens e acabados. Vamos vê-los, querida. Vamos vê-los, querida. Vamos vê-los, querida. Com pouco, eles estão crescidos e fortes. Depois, entregam-os a si mesmos, eles que abram ferro a ferro ou língua, ou simples cotovelos, o caminho da vida e do mundo. Capítulo 18 De como vieram crescendo Elos que vêm crescendo A semelhança, sem os confundir já, continuava a ser grande. Os mesmos olhos claros e atentos, a mesma boca cheia de graça, as mãos finas e uma cor viva nas faces que as fazia crer pintadas de sangue, eram sadios, excetuada a crise dos dentes. Não tiveram moléstia alguma, eram sadios, excetuada a crise dos dentes, não tiveram moléstia alguma, porque eu não conto um a outra indigestão de doces, que os pais lhes davam ou que eles tiraram as escondidas. Eram ambos gulosos, Pedro mais que Paulo, e Paulo mais que ninguém. Aos sete anos eram duas obras-primas, ou antes uma só em dois volumes, como quiseres. Em verdade, não havia por toda aquela praia, nem por flamengos ou glórias, cajus e outras redondezas. Não havia uma, quanto mais duas crianças tão graciosas. Nota que eram também robustos. Pedro com um murro derrubava Paulo. Em compensação, Paulo com pontapé deitava Pedro ao chão. Corriam muito na chácara por aposta. Alguma vez quiseram trepar as árvores, mas a mãe não consentia. Não era bonito. Contentavam-se de espiar cá de baixo a fruta. Paulo era mais agressivo. Pedro mais dissimulado. E, como ambos acabavam por comer a fruta das árvores, era um moleque que ia buscar a cima. Fosse a cascudo de um com a promessa de outro. Fosse a cascudo de um com a promessa de outro. A promessa não se cumpria nunca. O cascudo, por ser antecipado, cumpria-se sempre. E às vezes com repetição depois do serviço. Não digo com isto que um ou outro dos gêmeos não soubessem agredir e dissimular. A diferença é que cada um sabia melhor o seu gosto. Coisa tão óbvia que custa escrever. Obedeciam aos pais sem grande esforço. Pois posto fossem teimosos. Nem mentiam mais que os outros meninos da cidade. Ao cabo, a mentira é alguma vez meia-virtude. Assim é que, quando eles disseram não ter visto furtar um relógio da mãe presente do pai, quando eram noivos, mentiram conscientemente, porque a criada que o tirou foi apanhada por eles em plena ação de furto. Mas era tão amiga deles. E com tais lágrimas, lhes pediu que não dissessem a ninguém. E os gêmeos negaram absolutamente ter visto nada. Contavam sete anos. Aos nove, quando já a moça ia longe, é que descobriram, não sei a que propósito, o caso escondido. A mãe quis saber por que é que eles calaram outrora. Não souberam explicar-se. A mãe quis saber por que é que eles calaram outrora. Não souberam explicar-se. Mas é claro que o silêncio de 1878 foi obra da afeição e da piedade. E daí a meia-virtude. Por que é alguma coisa pagar amor com amor. Quanto à revelação de 1880, só se eu pôde explicar pela distância do tempo. Já não estava presente a boa Michelina. Talvez já estivesse morta. Demais, veio tão naturalmente à referência. Mas por que é que vocês até agora não me disseram que teimavam a mãe? Mas por que é que vocês até agora não me disseram que teimavam a mãe? Não sabendo mais que razão desses, não sabendo mais que razão dessem, um deles, creio que Pedro, resolveu acusar o irmão. Foi ele, mamãe. Eu? Redargui o Paulo. Foi ele, mamãe. Ele é que não disse nada. Foi você. Foi você. Não minta. Mentiroso é ele. Cresceram um para o outro. Natividade acudiu prestemente. Natividade acudiu prestemente. Não tanto que impedisse a troca dos primeiros burros. Segurou-lhe os braços a tempo de evitar outros. E, em vez de castigar ou ameaçar, beijou-os com tamanha ternura que eles não acharam melhor ocasião de lhe perder doce. Tiveram doce. Tiveram também um passeio, à tarde, no carrinho do pai. Na volta, estavam amigos ou reconciliados. Contaram a mãe o passeio. A gente da rua, as outras crianças que olharam para eles com inveja, uma que metia o dedo na boca, outra no nariz, e as moças que estavam às janelas, algumas que os outros acharam bonitos. Contaram a mãe o passeio. A gente da rua. As outras crianças que olhavam para eles com inveja, contaram a mãe o passeio. A gente da rua. Contaram a mãe o passeio. A gente da rua. As outras crianças que olharam para eles com inveja, uma que metia o dedo na boca, outra no nariz, e as moças que estavam às janelas, algumas que os acharam bonitos. Neste último, neste último ponto divergiam, porque cada um deles tomava para si só as admirações. Mas a mãe interveio. Foi para ambos. Vocês são tão parecidos que não podia ser senão para ambos. E sabem por que as moças elogiaram vocês? Foi por ver que iam amigos, chegadinhos um ao outro. Meninos bonitos não brigam, ainda menos sendo irmãos. Quero vê-los quietos e amigos, brincando juntos, sem rusgas, sem nada. Estão entendendo? Pedro respondeu que sim. Paulo esperou que a mãe repetisse a pergunta e deu igual resposta. Enfim, porque esta mandasse, abraçaram-se, mas foram abraçar sem gosto, sem força, quase sem braços. Encostaram-se um ao outro, estenderam as mãos às costas do irmão e deixaram-nas cair. De noite, na alcova, cada um deles concluiu para si que devia os obsequios daquela tarde, o doce, os beijos e o carro, a briga que tiveram e outra briga que podia render tanto ou mais. Sem palavras, como um romance ao piano, resolveram ir à casa... Sem palavras, como um romance ao piano, resolveram ir à cara um do outro, na primeira ocasião. Isto que devia ser um laço armado à ternura da mãe, trouxe ao coração de ambos uma sensação particular, que não era só consolo e desforra do soco recebido naquele dia, mas também satisfação de um desejo íntimo, profundo, necessário. Sem ódio, disseram ainda algumas palavras de cama a cama, iram de uma a outra lembrança da rua, até que o sono entrou com seus pés de lã e bico calado e tomou conta da alcova inteira. Até o final desse episódio de Ezaú e Jacó.